E aí, primeiro mano, tudo bem com vocês hoje? Legal, pessoal! Bom, vocês já estão aí com a apostila grossinha na parte de língua portuguesa, na página 28? Pois é, hoje nós iremos terminar a página, que tem algumas atividades ainda para a gente fazer, certo? Bom, nós vamos precisar também do nosso caderno de casa, né? Para quem aí está em casa, e vamos fazer uma atividade extra no caderno, tá bom? Bom, então olha só, apostila na mesa, lápis na mão, e vamos começar lá a fazer a atividade número 6 e a número 7, que foram as duas atividades que ficaram faltando nessa página, tá legal? Ainda sobre as letrinhas V, Vá, Vé, Vi, Vó, Vú, e sobre a letrinha F, Fá, Fé, Fi, Fó, Fú. Vocês lembram a diferença das letrinhas? A letrinha V tem esse som, Vú, parece um celular vibrando. A letrinha F tem outro som, que parece que nós estamos assoprando, assim, ó, Fú, Fú. Então, a letrinha V é a letrinha da vaca, da vovó, do vovô, da uva, certo? E a letrinha F é a letrinha do fofo, do figo, da faca, todas essas palavrinhas em que a gente fala Fú, combinado? Bom, então olha só, vamos pegar um lápis de cor, da cor que vocês querem, e fazer com muito cuidado essa atividade. Olha só, leia as palavras e pinte a posição da letra V. Olha, então, nós temos que observar essas palavrinhas e verificar aqui onde está a letrinha V. Algumas palavras têm a letra V no começo, outras no meio e outras no final. Então, nós temos que descobrir aqui onde está a letrinha V e pintar o quadradinho que está embaixo da letrinha V. Então, nós não vamos pintar todos os quadradinhos, só porque tem o V na palavra. Somente vamos pintar o quadradinho que está logo abaixo da letrinha V. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas que eu vou ler com vocês, certo? Então, vocês viram que algumas têm o som do V, a letrinha V, no começo delas, e outras têm a letrinha V no meio, né? Ou mais próximo do fim. Então, vocês irão pegar o lápis de cor e pintar o quadradinho correspondente, o quadradinho que está abaixo da letrinha V. E vão descobrir aqui em que parte da palavrinha está a letrinha V, certo? Muito bem. Então, agora, olha só. Copie as palavras da atividade anterior, ou seja, dessa atividade que vocês acabaram de fazer, de pintar os quadradinhos, em que a letra V aparece na primeira sílaba. O que é sílaba, pessoal? Vocês lembram o que são sílabas? Bom, as sílabas são as partes da palavrinha quando a gente fala. Por exemplo, aqui nós temos a palavrinha vitamina. Então, vamos falar devagar? Vitamina. E descobrir quantas partes tem a palavrinha? Vitamina. Quatro partes. Vitamina. Então, nós temos que escrever aqui somente as palavrinhas em que a letrinha V aparece na primeira parte, ou seja, na primeira sílaba, no comecinho da palavra, está combinado? Isso é a sílaba. Então, olha, nós temos vaso, vagem, couve, violão, navio e vitamina. Nós temos vaso, vagem, couve, violão, navio e vitamina. Escrever aqui nessa linha abaixo essas palavrinhas. Então, olha só, temos somente uma linha para escrever. Então, façam com uma letra reduzida, uma letrinha menor mesmo para tentar caber, tá legal? Como vocês só terão que copiar as palavrinhas com V aqui da nossa apostila, vocês não precisam parar o vídeo, mas se preferirem, vocês podem parar o vídeo, fazer a atividade e depois continuar assistindo, tá legal? Porque aí nós iremos precisar do nosso caderno e de um lápis. E o que vocês farão no caderno e com o lápis? Olha só, eu fiz aqui no meu caderno um exemplo para vocês copiarem a atividade de hoje. Nós iremos colocar, primeiro de tudo, a data. A data será do dia que você fez a atividade. Eu coloquei a datinha de hoje. 24 de 5 de 2021. E aqui no meio, eu pulei uma linha e escrevi ditado, ditado. Dois pontos, V e F. Então, agora, vocês irão parar o vídeo e copiar a data, pular uma linha e escrever ditado, dois pontos, V e F. Vamos lá, parando o vídeo agora. Eu vou parar assim para vocês poderem ver direitinho. E quando escreverem, vocês continuam assistindo, certo? E aí, já pararam o vídeo e já copiaram? Muito bem. Em seguida, nós vamos pular mais uma linha, pessoal. É muito importante sempre pular a linha em algumas partes das atividades do caderno, certo? E aí, vocês irão colocar os asteriscos. Na verdade, essas estrelinhas têm esse nome. Asterisco. Vocês podem ver aqui, ó, que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estrelinhas, que são os asteriscos. Quer dizer que cada linha dessas, em cada estrelinha que é um asterisco, eu vou ditar uma palavrinha que vocês terão que escrever. Tá legal? Essa é a atividade de agora, é o desafio de hoje. Escrever as palavrinhas. Vocês irão escrever as palavrinhas da forma que vocês ouvirem e pensarem que é a palavrinha, certo? Não tem problema se escrever errado. Não tem problema se confundir o V e o F. Não tem problema nenhum. Nós só temos que lembrar que quando eu falo uma palavrinha, ela tem as partes, as sílabas, lembra? E cada sílaba precisa de pelo menos duas letrinhas. Uma delas vai ser a letra F e junto com a A, E, I, O, U. Então, para formar o som das palavras, a sílaba precisa de uma letrinha consoante e uma letrinha vogal, que é o A, E, I, I, O, U. Não esqueçam disso. Então, vamos prestar atenção no som para descobrir se a palavrinha é com V, V ou com F, F. Tá certo, pessoal? E vocês têm que colocar junto com essas letrinhas o A, E, I, O, U que vai ficar o V, 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 U ou o F, 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 U. Certo? Bom, olha só. Quem ainda não escreveu, pause agora o vídeo. Pronto? Bom, qualquer coisa, vocês assistam de novo, voltem a esse trechinho, façam do jeito que eu mostrei. E eu vou começar o ditado. Vocês já fizeram um ditado? O ditado é quando o professor, um adulto ou outra pessoa dita, ou seja, fala uma palavrinha em voz alta e vocês precisam escrever, tentar escrever da maneira correta, da maneira que vocês entendem. Não precisa escrever certo. Se errarem ou se acertarem, é melhor, porque aí eu vou saber qual é a dificuldade de vocês, qual é a dúvida de vocês, tá bom? Então, ao lado de cada asterisco desse, que são as estrelinhas, vocês irão escrever a palavrinha que eu falar. Tá legal? Então, vamos começar? A primeira palavrinha é VIVO, VIVO. Vamos lá, podem escrever com calma. Se precisarem, parem no vídeo para pensarem um pouquinho se é com V, é com F e se ela vem junto de A, E, I, O, U. Tá legal? Não precisa ter pressa, só precisa ter muita atenção. Então, eu vou repetir. A palavrinha é VIVO. E aí, já escreveram VIVO? VIVO. Repitam em voz alta sempre a palavrinha, porque isso vai ajudar vocês a descobrir se é com V ou com F, certo? A próxima palavrinha que vocês farão na linha de baixo, ao lado do outro asterisco, é a palavrinha FOFO. Repitam aí, FOFO. Será que é com V ou com F? Não esqueçam do que eu falei. Repitam em voz alta, FOFO. Pensem um pouquinho o som do V e o som do F e parem o vídeo se for necessário. Já escreveram FOFO? Então, eu vou para a próxima palavrinha. FI-FI. Hum, FI-FI. Repitam em voz alta, hein? FI-FI. Para quem não sabe, FI-FI é um nome que era muito utilizado para o nome de cachorrinhas. Então, é o nome que nós vamos usar aqui no nosso ditado. FI-FI. Próxima palavra. U-VA. U-VA. E agora, hein? U-VA. Pensem aí, ouçam o som que vocês falam e tentem descobrir. Esse som é da letrinha E, esse som é da letrinha TAL. Tudo bem? Então, vamos lá. U-VA. Então, nós já falamos quatro palavrinhas, certo? Então, vamos lá para a próxima. V-O-V-O. V-O-V-O. Repitam em voz alta aí, hein, pessoal? V-O-V-O. E aí, é o som do V ou o som do F? Podem ver que as palavrinhas que eu estou ditando, elas têm duas partes. Então, falem uma parte, pensem qual é o som. Tentem descobrir quais são as letrinhas e escrevam. E falem a segunda parte, façam a mesma coisa. Descubram qual é o som ouvindo, né? O que vocês vão falar em voz alta e escrevam. Pronto? Próxima palavrinha. F-O-F-A. F-O-F-A. Prestem atenção. E repitam aí entre vocês. Pronto? A próxima palavrinha. Ah, é a última, está vendo? Olha só. F-O-F-A-V-O. F-O-F-A-V-O. A palavrinha F-A-V-O. E aí? F-A-V-O. Quais são as letrinhas que eu uso para escrever F-A-V-O? Bom, já escreveram? Se precisar, vocês podem parar o vídeo. Vocês podem voltar esse pedacinho do ditado e escrever de novo. E espero que vocês tenham feito aí da melhor forma, da forma que vocês ouviram. Mas não esqueça, pessoal, é importante ouvir o que vocês falam. É importante descobrir o som das letrinhas. É importante pedir ajuda para um adulto? Sim, é importante muitas vezes. Mas o mais legal, o melhor ainda, é se vocês tentarem fazer sozinhos. E não importa se fizerem certo, se fizerem errado. Porque é dessa maneira que nós vamos corrigir os erros. Melhorar o que nós estamos entendendo. E aí eu também vou ficar sabendo aonde vocês têm dúvidas e dificuldades. Tá legal? Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de mandar a foto tanto da apostila quanto do caderno do nosso ditado. Tá legal? E até já! Tá legal? Tchau.